Tá tudo aí guardando que eu já botei de diante, que é pra você se arrumar direito pra ir pra escola, seu distanço. Começou segunda-feira, né, gente? Não, é pouca louça. É pouca louça pra se lavar. Isso aqui mesmo eu não sei quem que inventou, olha. Quem inventou esse negócio aqui tem que dar uma cara da pessoa pra lavar essas bonitas tudo aqui, ó, pra fazer um kisuki. A minha patroa já me deu, não tem mandrilha, né, que é engraçado. Ela assim, ah, maricatinha, leva pra ti. Vai te fazer um kisuki pro rapaz, ó. Agora, agora, se isso aqui é coisa que se faça pra se lavar, fazer um kisuki, mas vale fazer na mão. Trabalheira, né? Ai, hoje começa o inverno, né? Começa o inverno, quem diz que é bom, né? Ah, não, inverno, aí mulher fica mais chique. Quem disse isso, quem disse, quem? Quem disse isso? Ah, não, a gente come-se melhor. Ah, meu filho, pega uma outra salada dessa aqui, ó. É, não é pra rico, não? Pega aí, ó, ó, que eu já lavei hoje tudo aí, ó. Deixei tudo também de ontem, que ontem eu disse mesmo, mas vou me deitar. Vou me deitar, que eu trabalhei igual uma doida, igual uma cavala, trabalhei. Agora, ah, não, é porque a gente fica mais bonita, que bota um cachicó. Ô, bota o cachicó, é esse pano aqui que eu boto aqui, ó. Ó, meu cachicó é o pano de louço, que eu trabalho o dia todo. Os cotovelos tudo seco. Tu tens que passar a cuspe de vez em quando, pra tirar um pouco aquele secume que tem aquelas canelas secas, né? Diz que é canela. Como é que alguém disse que ela tá na canela lá? Canela é branca? Canela de pedreiro? É, eu acho que é isso. É, diz que é que eu fiz trabalho com as coisas. Assim a gente fica toda empalamada, toda encolhida, né? Isso é bom pra rico, pra rico, que se deita, se deita num bom cobertor, toma um bom vinho, aí... Não é condicionar mais. É, não é condicionar, né? É bota do quê, tô cansa? Ah, é engaxinha, ah, ah. O aquecedor, como eu ia dizer que é o aquecedor? Aquecedor e já é coisa mais pobre, né? É, agora a gente se não te dá jeito no inverno, não. Meu Deus, tá começando, é, oh, é, daqui a pouco já começa, né? Ó, eu assim, ó, pra esquentar o meu quarto, não tem aquecedor, não tem aquecedor. Não tem homem pra me esquentar, mim. Tá, tem, não tá aí? Não tem. E o suador aí que tu sai às vezes aí? Suador porque eu boto tijolo, boto tijolo quente, os pés da cama, no reino da cama. Tu sabe muito bem o que eu tô falando. Ah, eu pego garrafa lá, dava, esquento água, boto na garrafa, boto nos meus pés, é, pra descoberta, pra me esquentar, porque senão não esquenta. Mosteira, traz aí, mosteira. Mosteira, é. É, eu não vou nem dar atenção, eu vou lavar minha louça, senão eu não ganho nada. Porque se eu não lavar, ninguém lava. É nem baruda mesmo. É, oh, bom inverno aí, ó, ae, a alta estação, é, aham, a estação que a gente fica bonita, né? É, 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 é uma beleza, as roupas ricas, a gente aqui, água gelada, que chega até rachar as mãos da gente e tudo. Bom inverno pra nós, né, querida, cheia, as a linda, estação da beleza.